sede de justiça, porque serão saciados. Dia 15 começou? Começou, já? Nossa, a nossa será abençoada, o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor, derrama o seu amor. Derrama, Senhor, será abençoada, o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu 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 amor. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao quarto encontro da novena de Natal. Continuando o caminho de preparação para o coração se enche de alegria. Vai nascer o menino Deus. Sua chegada transforma a nossa vida. Quem conhece Jesus de verdade, quem faz uma experiência pessoal, não pode continuar no mesmo caminho de pecado. Por isso, não podemos ficar calados diante das injustiças que atormentam os irmãos... Irmãos... Irmãos, nosso tempo. O próprio Jesus nos ensinou Se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Os doutores da lei e fariseus representam todas as pessoas que não conseguem agir com misericórdia. A lei os impede de ver, além de ver o ser humano. Por isso, peçamos a Deus a graça de ser pessoas que têm fome e sede de justiça. A exemplo de Jesus, sejamos capazes de compadecernos daqueles que sofrem justiças, sejam quais forem. E com as nossas atitudes, anunciemos a justiça de Deus. É amor, misericórdia e compaixão. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, tudo. Ó bondoso Pai Celeste, cheio de fé, nos reunimos para meditar em Vossa Palavra e rezar. Enquanto nos preparamos para celebrar o nascimento do Vosso Espírito Jesus, enviá-nos o Vosso Espírito Santo. Assim que este encontro seja proveitoso para nós e nossas famílias. E favoreça a transformação de toda a sociedade. Amém. Amém. Continua, Lígia. Ah, caíram de novo. Eu não conheço. Todos cantando. Todos de pé para a proclamação da Palavra. Eu quero água. E o Zéias? O Zéias? E o Zéias? Isso. Tem um primo como nome. Leitura da... Vai lá, comandante. Leitura da profecia de O Zéias. Semeiem conforme a justiça e colham o fruto do amor. Cultivem um campo novo, porque é tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e faça derramar sobre vocês a justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Realidade. Dom Helder Câmara, pequenino, 1909 a 1999. Pequenino quanto à estatura física, foi um gigante no carisma, na perseverança, na coragem e na esperança. Foi um religioso, um místico, um profeta. E também um guerreiro, ainda que não tenha ferido nenhum de seus adversários, pois os encarava como irmãos, dos quais divergia apenas no campo das ideias. Dom Helder foi um dos principais protagonistas da história da Igreja no Brasil e na América Latina no século XX. bem como o incancelador contra as injustiças sociais, além de referência mundial em defesa dos direitos humanos e um dos mais perseguidos opositores dos 21 anos de ditadura militar no país. Dom Helder, certa vez, declarou, se dou comida aos pobres, eles me chamam de santo. Se pergunto por que os pobres não têm comida, eles me chamam de comunista. Ele viveu as mais profundas transformações na sociedade e no mundo. As mudanças nas relações econômicas e políticas, o desenvolvimento industrial e tecnológico e todo o burburinho das novas ideias de uma sociedade industrializada. Sem que se afastasse do verdadeiro significado do ser humano, um dos principais legados deixados por Dom Helder foi a sua coerência entre o discurso e a prática. Como é difícil unir esses dois aspectos e fazer essa integração. Ele conseguiu, durante a sua vida inteira, pensar, falar e agir conforme os seus princípios políticos, ideológicos, religiosos, éticos e morais. Um ser humano pleno em pensamento e atitude. Hoje, somente nos resta agradecer por sua existência, o exemplo de vida deixada por esse religioso que sempre esteve à frente do seu tempo. Acreditamos que nossa missão seja semear, em favor das novas gerações, o pensamento, os princípios e as atitudes desse homem, religioso e profeta. Dom Helder Câmara, a fim de colaborarmos para a construção de uma sociedade mais humana, justa e fraterna. Martinho Codini. Para refletir e partilhar. Conhecemos outras pessoas, outras histórias de pessoas que são exemplos para nós, na defesa da justiça e da solidariedade? Quais pequenas atitudes de justiça podem ser feitas em nosso dia a dia? Conforme a justiça e colhem o fruto do amor. Os bons atos que a gente vai fazer aqui, a gente vai colher no céu. O que significa ter fome e sede de justiça? Certamente não estamos falando daqueles que querem vingança. Pelo contrário, na bem-aventurança precedente, falamos de mansidão. Certamente as injustiças ferem a humanidade. A sociedade humana tem uma necessidade urgente de igualdade, verdade e justiça social. Recordemos que o mal sofrido pelas mulheres e pelos homens do mundo chega ao coração de Deus Pai. Que Pai não sofreria pela dor dos seus filhos? Jesus proclama nesta bem-aventurança que há uma sede que não será desiludida. Uma sede que, se for satisfeita, será saciada e será sempre bem-sucedida. Porque corresponde ao próprio coração de Deus, ao seu Espírito Santo, que é amor, e também a semente que o Espírito Santo semeou nos nossos corações. Que o Senhor nos conceda esta graça, ter esta sede de justiça, que é precisamente o desejo de encontrá-lo, de ver Deus e de se fazer o bem aos outros. Papa Francisco. Eu te exalto, meu Deus e Rei, e bendigo teu nome para sempre e eternamente. Todos os dias eu te bendirei, louvarei teu nome para sempre e eternamente. O Senhor é clemente e compassivo, lento na cólera e repleto de amor. O Senhor é bom para com todos, compassivo com todas as suas criaturas. Eu te exalto, meu Deus e Rei, e bendigo teu nome para sempre e eternamente. Todos os dias eu te bendirei, louvarei teu nome para sempre e eternamente. O Senhor é o amparo para todos os que caíram. Ele endireita todos os que foram encurvados, os olhos de todos esperam em ti. E tu lhes dás a comida no tempo certo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, é fiel em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, de todos os que sinceramente o invocam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Sim, como era no princípio, agora e sempre. Todos os séculos e séculos. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos ensine a sua justiça, dizendo, Senhor e Pai, Senhor e Pai, Pai de bondade, fazei que saibamos reconhecer a dignidade de cada pessoa, sobretudo dos pobres e marginalizados. Nós os pedimos. Senhor e Pai, venha a nós o vosso reino. Pai de misericórdia, tornai nosso coração aberto aos ensinamentos de Jesus para aprendermos a viver a justiça do vosso reino. nós os pedimos. Senhor e Pai, venha a nós o vosso reino. Pai de amor, que o exemplo da Virgem Maria nos ensine a fazer da nossa vida um sim. A vossa vontade, nós os pedimos. Senhor e Pai, venha a nós o vosso reino. oração final e bênção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoai quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, para livrar-nos do mal. Amém. Para livrar-nos do mal. Amém. cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como o melhor no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Todos. Senhor e Pai, acolhe em nós, louvores e agradecimentos. Dai-nos o coração repleto de valores do reino do Senhor. que nos pedimos para praticar a Vossa vontade. Hoje em dia, queremos colaborar na construção de um mundo justo e na paz. Abençoar a nossa família e fazer de nós, que é em seguidores o Vosso amado Filho Jesus Cristo, que conosco vive e reina na humildade do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre sua faça e se compadeça de nós. Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. 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 Com intercessão de Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Que a alegria do Cristo venha para nos salvar. Seja a nossa força na caminhada. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria rezar um Pai Nosso com a Maria. Agora vamos ao canto final. Noite feliz Noite feliz Noite feliz Só o Senhor Eu te amo O Senhor Pai, Filho e Espírito Santo. Nasceu em Belém Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Deus Que a alegria Seja a Deus Ele é a tua E a nossa alma, 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 Beijo a louvar.